Meu Deus, Charles, é melhor nós chamar a polícia. Chamar a polícia por quê? Porque roubaram teus cabelos tudinhos, olha. Quer dizer que tu ainda tá com a velha? Que velha? A velha mania de falar merda. Não estressa não, macho. O estresse faz cair o cabelo. Mas também tu não tem mais? Vai ver se eu tô na esquina, vai? Ei, macho, eu tava aqui pensando. Tá aí uma coisa que não se vê todo dia. Escuta, Baitola, tu sabe qual é a maior perda de tempo do ser humano? Não faço ideia, ó. É contar uma história de arrancar os cabelos pra um careca. Achei isso engraçado? Pode não parecer, mas eu tô rindo por dentro. Também tem uma história. Teve uma vez que eu parei na frente de um veado e eu achei que ele ia se assustar. Mas ele continuou na minha frente. Eu olhando pro veado e o veado me olhando. Aí eu comecei a dizer. Tem um veado me olhando. Tem um veado me olhando. Aí dentro, Baitola. Me disseram que tu ficou careca de tanto passar esse cabinho, macho. É verdade? Isso não te interessa. Caga na mão e passa na testa. Vai morder teu pai na bunda, vai, macho. Me diz uma coisa, macho. Tu passa óleo de peroba nessa carequinha, não passa não? A bichinha chega e brilha, mô. Homem, vai perturbar o cão, vá. Meu chapa, tu se estressa com pouca bosta. Se eu fosse tu, pensava no lado positivo. Tu sempre vai ter 100% de desconto no cabeleleiro. Cabeicinha de ovo. Cabeicinha de ovo.